Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337, eu sou o Rian e estou mais uma vez aqui no Drakemon, cara Só que hoje, cara, hoje eu não vou nem enrolar, eu tô aqui com 2 mil dólares E, mano, novamente eu vou abrir aqui tudo nessa caixa Ice Ice Baby, que é uma caixa de 250 dólares Ou seja, eu vou poder abrir aqui essa caixa 8 vezes e, mano, eu quero pegar uma HAL, cara Eu quero pegar uma HAL ou mais Butterfly Marble Fade Lembrando que se você vir aqui em Get Free Coins e colocar o meu código promocional, que é o código CACHORROR1337 Você vai estar ganhando 50 dólares, nossa, não, 50 dólares não, calma, não é tão assim 50 cents de graça, mano, então, velho, logo aqui no site, usa o meu código promocional Que você vai estar ganhando 50 cents de graça O que dá pra abrir, mano, dá pra abrir essa caixa aqui de 40 cents ou essa aqui de 30 cents, mano Então vale a pena, essa caixa aqui de 40 cents, inclusive, dá pra vir uma headline, cara Eu tô sentindo que um inscrito de novo vai ganhar uma headline, então se você é meu inscrito Vai no site da descrição, usa o meu código promocional e vai que você ganha uma headline Não quero todo mundo mandando uma print de qual arma conseguiu, porque o bagulho é GG, velho Se alguém ganhar a headline, me chama no Twitter que eu vou dar uma skin de 1 dólar pra você poder retirar a sua headline, demorou? Mas vamos lá, mano, já que eu quero fazer desse vídeo aqui um vídeo muito, muito rápido Eu vou aqui abrir, velho, direto 4, tá ligado? Eu vou aqui abrir direto 4, vou colocar aquela tática do F5 Porque essa tática do F5 funciona mesmo, né, dá muita, muita sorte E, velho, mano, abre, abriu Mano, tô comigo aí, cara Eu só tô sentindo, cara, eu não sei, eu tô sentindo que vai vir uma ralzinha Eu tô sentindo que vai vir uma ralzinha, mano Eu tô sentindo que vai vir uma ralzinha, mano Meu Deus Eu dei a cal, cara Eu dei a cal, mano 750 Fio de testa demais já é lucro, mano Já é lucro, velho Mano, que loucura, velho Eu vou abrir 5 agora, mano Vou abrir 5, vou até diminuir aqui a tela, mano E vamos abrir 5, velho Hoje eu tô louco, mano Hoje eu tô loucão, cara Eu não sei porquê Mas hoje eu tô loucão, mano Vamos abrir 5 aqui agora pra ver o que vem, cara Eu tô sentindo que vai vir mais uma ralzinha Ui Marbo Só a carambite e a butterfly marble fate deu bom Porque o resto ali, ó, só veio merda, cara Só veio merda, então vamos vender tudo aqui Eu vou vender, inclusive, essa carambite aqui Porque eu só posso ficar com um item do site Então vamos vender tudo Será que dá pra abrir mais 5 vezes? É óbvio que vai dar pra abrir mais 5 vezes Então vamos abrir porque eu quero pegar um item melhor que a ralz, mano Eu quero pegar um item melhor que a ralz Outra ralz Uma fact... não, não foi factor new Ah, não, outra foi de testa, mano Mas caraca, mano Tamo na sorte, cara Tamo na sorte aqui, velho Já tô com duas rals, mano Nossa senhora, velho Dá pra abrir mais 5? É claro que dá pra abrir mais 5, cachorro com 3, 3, 7 É claro que dá pra abrir mais 5, cachorro com 3, 7 Então bora abrir mais 5, mano Olha isso, mano Olha isso, cara Mais uma ralz, mano Eu não tô... eu não tô... eu tô pirado, cara Eu simplesmente tô pirado, mano Eu quero ver até... até onde dá, mano Até onde eu vou ir pra pegar tanta ralz assim Agora dá pra abrir menos, né? Não dá pra abrir tudo isso Vai dar pra abrir... nem 4 Vai dar pra abrir só... só 3, eu acho Mas eu tô sentindo que vai vir mais ral, cara Eu tô sentindo que vai vir mais ral Eu tô... eu tô sentindo... É, agora... agora o sentimento assim não foi tão certo, tá ligado? Agora o sentimento vacilou comigo, mano Dá pra abrir duas, cara Dá pra abrir duas Então, mano... vamos lá, galera Mano... vamos lá, velho Duas caixitas... duas caixitas... É, agora não foi nada bom, cara Ah, achei dois itens péssimos, mano Dá pra abrir mais uma só, pelo menos? Dá pra abrir mais uma, pelo menos Então vamos abrir mais uma Porque eu quero ganhar mais ral, cara Vou ganhar mais ral Mais ral Ral E quero os fios Que merda, cara Que merda Última vez que eu vou abrir, mano E vou... mano Última vez que eu vou abrir Tô nem aí, cara Tô nem aí, tô nem aí Vamos tentar mais uma chance aqui na ralzinha Vai ter uma Fire Serpent Se for Minimal Wear Tá, tá, profite, cara Se for Minimal Wear, tá, profite Mas não é fio de testa O que não saiu no lucro Mas, galera, mano Vamos fazer uma brincadeira Eu quero dar skins pra vocês E eu não quero dar pelo código promocional Eu quero dar skins pra vocês de outra forma No meu próximo vídeo aqui no Drakemon, galera Eu estarei abrindo as caixas que vocês criarem E me mandarem aqui nos comentários E como que eu vou dar skins pra vocês Por exemplo Se você criar uma caixa pra mim de 100 dólares E eu abrir a sua caixa uma vez Você vai ganhar 1% do valor Ou seja, 100 dólares Você vai ganhar 1% de 100 dólares Que no caso é 1 dólar só Se sua caixa de 100 dólares for muito boa E aí eu for abrindo ela E tendo Profit, tendo Profit Por exemplo, se eu abrir lá 4 vezes Você vai ganhar 4 dólares Ou seja, você já vai ganhar dinheiro suficiente Pra abrir uma caixa de M4 Uma de Alp Uma de AK Então, cria uma caixa pra mim Tem que ter... Mano, no nome da caixa tem que ter alguma coisa relacionada a cachorro Dog, 1337, Rian Alguma coisa assim Pra eu saber que você criou essa caixa exclusivamente pra mim Então, cria caixas pra mim E coloca aí nos comentários, cara Coloca aí nos comentários que eu quero... Mano, eu vou abrir a caixa de quase todo mundo Eu vou abrindo assim pela ordem do pessoal, tá ligado? Eu não vou abrir caixa mais cara que 150 dólares Eu vou abrir caixas no valor até 150 dólares Se passar de 150 dólares Eu não vou abrir Até porque eu não tenho tanta grana assim Pra ficar abrindo caixa, né? E eu quero abrir caixa de bastante inscritos E galera, aí na descrição vai estar o link desse sorteio aqui, mano Que é um sorteio muito, muito top Que o Drakemon está realizando aí pra vocês O sorteio é basicamente o seguinte, mano São três coisas que eles estão sorteando, né? Na verdade não são três É mais que isso Mas são três tipos de coisas, podemos se dizer Enfim Os sorteios são os seguintes itens 20 caixas de facas no site dele Então 20 pessoas terão o direito de abrir uma caixa de faca E ficar com a faca, é óbvio Uma placa de vídeo dessa daqui Que é a GeForce GTX 1080 AMP Extreme Que deve ser uma placa de vídeo, mano E quatro carambites gama doppler Pra quem não sabe essa faca aqui, ó Essa faca aqui ela vale em torno dos 700 dólares Ou seja, é muita grana, mano É muita grana Então o site está sorteando Pra participar do sorteio É só você entrar aqui no primeiro link da descrição, é óbvio E aqui você vai ganhar pontos Por exemplo, se você seguiu o Drakeman no Twitter Você vai ganhar 10 pontos Se você retweetar o tweet deles, por exemplo, ó Eu vou seguir aqui o tweet deles, né? Eu vou seguir eles no Twitter Tem que dar follow Seguir aqui, ó Pronto Já ganhei 10 pontos Já ganhei 10 pontos Olha, já fiz um negocinho aqui Já ganhei 10 pontos aqui no sorteio Aí se eu quiser mais pontos Eu tenho que dar o retweet Ali o negócio deles Então é só eu vir aqui, ó E dar esse retweetzinho Já vou ganhar mais 10 pontos, cara Mano, é gente demais, cara É gente demais, ó Vou ganhar mais 10 pontos Ou seja, já tenho 20 pontos E aí depois você vai fazendo tudo, né? E aí eu, no caso, vou fazer tudo aqui Pra ganhar o máximo de pontos possíveis Porque já pensou Eu ganhar uma Karambit Gamadop? Aí, cara, seria muito zica Seria muito top Então faça o mesmo, cara Acesse aí o primeiro link da descrição Participe do sorteio Vai que você ganha alguma dessas coisas, né? As chances são grandes Afinal de contas, não é uma caixa de faca São 20 caixas de faca Não é uma Karambit São 4 Karambit Então tenta aí que vale a pena Mas então é isso, galera Esse foi o vídeo aqui no Drakemon Lembrando que no próximo vídeo de Drakemon Eu estarei abrindo as caixas Que vocês mandarem aqui nos comentários Demorou? Então entra aqui no site Usa o meu código promocional Cria uma caixa Comenta aqui no vídeo E aí vocês, né? Criando caixas Vocês vão estar ganhando dinheiro de graça, né? Vão estar ganhando dinheiro de graça Pra depois abrir caixas aqui no site GareSkins Se inscreva no canal Pra não perder nenhum vídeo Eu posto vídeo todos os dias Ao meio-dia Então passe aqui todos os dias Nesse horário Se inscreva, né? Ative a notificação Porque aí o próprio YouTube Dá um toque pra você E aí, mano Tem vídeo do Cachorro 137 Vai lá assistir o vídeo do Cachorro 137 E é isso aí, mano Espero que vocês tenham gostado Um abraço do Rian Pra cada um de vocês Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Querida Criança